Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, esse vídeozão aqui estou trazendo para vocês outro 4mm com 69 de custo, bora para o vídeo Então estamos aqui com outro motorzinho, daqui é um outro motor meu, só que eu estou usando as peças de um cliente meu ali, um motor quebrado Então a gente vai montar o motor para ele correr no bololô que vai ter em Marília, estamos aqui com outro motor, então vou apresentar esse projeto para vocês aqui Vai ser um pouco diferente do meu outro 4mm, esse daqui vai usar uma bela forzada Ferza, 5mm maior no virabrequim de 160mm O meu outro virabrequim é um virabrequim cursado, esse virabrequim é um virabrequim de 160mm com pino cursado de 3mm que também dá os mesmos 6.9mm de custo Então foi adaptado, já passei cola aqui para fechar a parte de baixo, câmbio normalzinho, sem novidade, tudo torneadinho bonitinho Passando lá, passando aqui no balanceiro, balanceiro tudo certo, passando com margem de segurança, tudo bonitinho Vou estar fechando a parte de baixo aqui e vou fazer uma pré-montagem para vocês verem Estamos aqui com o cilindro, com o copo e já volto para mostrar vocês Rapaziada, estou fazendo uma pré-montagem aqui e estou com uma opção de dois pistões Um pistão Zayma, ele é um pistão bem mais forte Esse pistão aqui é um anel só, então pode ver que eu vou usar um anel só E tem um pistão aqui da marca RM, que é um pistão estilo KMP, né rapaziada Os dois são 4mm, 61.3mm, esse daqui eu consigo subir um pouco mais e detachar um pouco mais também Pode dar uma olhada aqui, sei que esse não tem o dome bem aqui em cima, igual o Zayma tem o dome aqui em cima Certo? Vou fazer a pré-montagem com dois pistões para vocês verem Agora eu vou arrancar aqui e vou trocar o pistão Vou ver aqui Vou pegar o outro dos pistões aqui Praticamente você tem que ter um pouco mais alto por causa do dome Esse pistão aqui vai ser mais leve, já já eu vou pesar eles para vocês verem Só que o vídeo aqui já deixei balanceado, já está balanceado Para usar, tanto esse pistão aqui, eu vou usar um pouco mais balanceamento A oportunidade No caso com esse daqui eu vou usar menos balanceamento, entendeu? Tipo, por exemplo, com esse daqui, a moto, no caso com esse daqui que é mais leve, vai subir tipo 60% E com esse daqui vai cair tipo com 57%, mais ou menos Por causa do peso do pistão aí, tá? Vou só mostrar para vocês verem aqui, ó Vamos ver com esse pistão aqui a diferença Se eu exagerar na taxa, eu não consigo muito o que exagerar no nitro Então, como é um motor de corrida, eu quero usar nitro Então aqui eu já tenho uma taxa mais da hora, legal Eu creio aqui que eu vou poder andar mais ou menos aqui uns 15% de nitro Aqui eu vou usar uns 13,5 de taxa O cabeçote está lá embaixo, que vai montar um talento nele para mim O cabeçote, mesmo esquema do meu 4 meninos, o cabeçote Duto erguido A gente refez ele na solda Depois eu vou mostrar para vocês ali, o cabeçote está lá com o Kleber Então temos a opção desse pistão Só que aqui eu vou usar tipo 57% de balanceamento Se eu usar esse pistão que é mais leve, vai subir aproximadamente com uns 60% Eu acho que eu vou usar o Zyma aqui Porque eu vou ter mais taxa Porém, eu consigo usar menos nitro, né? Mas não tem problema Aqui eu vou andar com uns 12 de taxa, mais ou menos 12,5 Só que aqui eu consigo andar com uns 20%, uns 25% de nitrometano Então é, aí tem que, o certo é testar, né, mano? Tem que, tipo assim, fazer a montagem e testar Qual que vai correr mais? Tipo, vamos supor, exemplo, 14 de taxa com 10% de nitro Ou 12 de taxa com 25% de nitro Teste, né, mano? Receita Teste, receita A pretinha lá para usar uma... Um cantinho gostoso de nitro, hein? Lá aceitou bem, viu, rapaziada? Vamos pesar os dois pistões? Então, sem pino, porque o pino e os anéis não vão mudar peso Ah, vai mudar peso sim, por quê? Porque aqui é dois anéis E ali é um anel só, então vamos lá Aqui é um anel só, vamos lá Vamos ver só o peso de pistão Eu também gosto de um pistão mais leve, né? Então vamos lá O pistão Aqui, no caso, usa todos os anéis Não vou pôr o pino aqui, porque não importa o pino para nós O pino é o mesmo 114 gramas temos aqui Nesse daqui, a gente vai usar ele E vamos sacar fora Um dos anéis Que vai ser esse anel do meio aqui Que a gente vai sacar fora É praticamente aí 10 gramas, né, uma diferença 114 Para 125 Praticamente 10 gramas de De diferença aí De um pistão para o outro Então Eu acho que 10 gramas não vai Impedir o motor de girar Impedir o motor de potência Então Eu acho aqui, rapaziada Aquele motor que eu tenho A fãzinha preta Que vocês viram nos vídeos aí E logo logo vai sair Outro testinho dela Aquele motor ele anda com 13 de taxa Mas é um pouco menos Que 13 de taxa Eu não lembro de cabeça A taxa dele Mas ali está andando Com mais de 20% de nitro Então esse motor Eu vou fazer o contrário Eu vou subir mais a taxa Eu vou abusar um pouco na taxa Vou subir a taxa dos 14 E baixar a porcentual de nitro Usar mais uns 10% E a gente vai ter dois motores Do 4mm E vamos ver É como vai ficar Esses dois ganhos aí Qual moto que vai andar mais E eu vou montar isso aqui Numa Today Então vai ser uma Today Montadinha também Acho que o peso ali Da fã pra Today Acho que não dá muita diferença Mas eu creio que a Today Desse é mais leve O que é mais leve, neguinho? Uma Today Montadinha Race Ou a fãzinha race lá O que você acha do peso? A Today, né? O quadro é mais fino É? O quadro é mais fino Entendi Eu sei porque é da 1.000 O quadrinho era É praticamente igual a de Today Ó, então vamos pra galera Aqui, ó Tô com duas opções de pistão Esse pistão aqui Eu consegui tipo Montar com uns 14 taxas Que eu vou começar Acho que eu tenho lá Esse daqui Tipo uns 13 taxas Mais Esse aqui vai dar mais taxa Tá, esse aqui vai dar mais taxa Coloca os dois no pino Porque Esse daqui Tem o domo mais alto, né? Esse daqui é reto Uma coisa que tivesse esse domo aí, ó E aqui tem um anel só E aqui é dois, né? Eu tenho 10 gramas De peso Diferentes um do outro Ó Olha o tanto de material Que você perde Com esse aqui, ó Tá vendo? Aqui você fala No começo, né? É, o bolo vai ter que Calcular certinho, né? Mas Aqui eu tenho menos peso Quer dizer Menos peso O motor vai Sofrer menos Pra subir e descer Eu tenho um pouco mais Ganho um pouco mais de giro Fácil, né? Consegui fazer o motor Girar mais Aqui é 10 gramas Também Não sei se vai dar muita diferença 10 gramas Mas aqui, ó A margem de canaleta Que eu tenho Se eu for usar Uma quantidade legal De nitro Eu acho que eu tenho Mais margem aqui, né? No risco de uma quebra Ou no... Que você acha? Não, na realidade Na realidade Na explosão O que sofre É a canaleta de baixo Não é de cima Você entendeu? Debaixo a grossura Porque a compressão Que segura É a canaleta de baixo Porque vem de cima, né? Com compressão Então você tem que tirar O parâmetro Que tá cadendo de baixo Misericórdia E aí a parede de braço Estrumpa de ganho aqui, ó Olha a grossura De braço De braço De braço De baixo Olha aqui Olha a figurinha dessa Olha a grossurona Essa aqui Mas eu vou falar pra você É... É mais pra usar com o turbo Esse bagulho aí, mano É, né? No que nós usamos as piradinhas Daqui já tá de muito tamanho O turbo, ele assopra, né? Fazer... Só botar o... O peidante aqui vai virar turbo? Vai, você vai virar O que você montaria? Se fosse você montar Você montaria o que aqui? Esse daqui, ó Ele tem 10mm mais leve Aí eu falei pra galera Se eu montar esse pistão Mais ou menos Aproximadamente ali Eu vou andar com Tipo 56% Por exemplo Com esse pistão Esse pistão é pesado Mas eu vou vir com 60% Mais ou menos De balanceamento, né? Mas a gente já testou várias coisas Desde os 50% Até os 65% E a gente viu que bagulho O que manda é ele Comando e cabeçote mesmo, né? Não vai fazer a moto Correr mais e correr menos Pode ir 5% De balanceamento a mais ou a menos, né? Mas o Rick, o que eu andei Na verdade Eu andei estudando, né? Pra gente poder falar O que acontece na teoria, né? Pra gente Tem a prática É, aqui eu tô falando na prática Mas a gente já testou Praticamente tudo o que a gente tá falando Aqui é teoria, né? Já testou na prática Então, na teoria Fala Que sempre que são mais leve Vai trazer mais segurança Vai trazer mais potência Com o motor Você entendeu? Porque Tipo assim Onde o vira-brinco vai puxar Você entendeu? O tempo que o vira-brinco tá puxando E aqui eu tô usando a biela pesada, né? Querendo ou não A biela é uma biela forjada Uma biela forjada Ela é um material mais maciço Então É Óbvio que tem o fio de saldo Com o lançamento lá Olha a diferença Com a biela original Ah não Eu não marquei aqui Mas eu tenho de cabeça aqui, ó Essa aqui é uma biela original É do outro motor 47 gramas Essa já tem 67 gramas Lógico Não é pesando a biela inteira É pesando ela nos 90 graus Montada no vira-brinco É 20 gramas, mano É peso, hein? 20 gramas, né? Fala assim Eu vou supor aqui 10 gramas Vai aí É a diferença, mano Vamos supor esse motor Que vai girar tipo 12,5 Às vezes aqui Chega nos 12,5 Aqui chega só nos 12 Com essas 10 gramas, né? Entendeu? Tipo assim É o que eu vejo na teoria, né? Agora tem que testar na prática Igual com os pôr Você pega um pistão pesadão Se você balancear Não vai ter vibração Vai ser normal Se você está montando É um pistão pesado E a biela pesada Ela vai sofrer mais Vai sofrer mais Outra força, meu irmão Ele vai puxar Eu tive um caso desse aí Na minha twister mesmo Eu estava usando um pistão pesado Só que uma biela original Um pistão bom, né? No caso Era o pistão Simon Pistão forjado Era o pistão top Só que a biela Era original Entendeu? Ou seja, a biela não aguentou, mano Saiu o olhar um pouquinho de cima Ou seja Estava tipo assim Desentralizado, né? Entendi Aí tem a questão do comando Se eu for usar um comando grande Eu tenho que pensar na cava Aqui eu consigo usar um comando bem maior Avalizando aqui Aqui eu já não consigo usar um comando tão grande Aqui eu tenho o margem de cava Porque o pistão ali Faz o formato da cava Aqui não faz É, no caso aqui Aqui, esse pistão aqui É um modelo mais novo Ele foi projetado Para aí eu vejo esses motores atuais, né? Aham Tipo mais comando Mais taxa Tudo Esse pistão aqui é um anel só É um anel só No caso do meu Eu uso o mesmo pistão Só que lá usa Dois anel A pistão dois anel Que é um teste, né mano? É um motor Projeto novo Porém com a mesma cilindrada Praticamente Mas ele vai usar um pistão aqui É 61.3 Lá é 61.8 Mas ele vai dar Mano, não dá uma cilindrada de diferença Se der uma cilindrada de diferença Talvez dá uma cilindrada de diferença Do motor para o outro Mas ele vai impedir De correr mais Vai ser acerto mesmo De carburação E acerto de comando cabeçote Pode ser que corre menos Aqui Ele pode ser corre mais Então não tem como Ter essa certeza Só o engenheiro Vai ter uma certeza É, nem engenheiro Porque o motor digital Quebra Tipo se o engenheiro Ele vai fazer Ele projeta duas motores Duas 160 Não tem como ele falar Que essa vai correr mais Que a outra Aí tem barulho Não tem nada diferente A gente tem que ter dois motores iguais Então o bagulho é louco, rapaziada Tô em dúvida aqui agora, hein Só esse com anel só Ah, como você quer Tá testando um projeto novo, mano Vai no anel só É, porque esse daqui é um É o padrão, né É um padrão Um pistão noiz daqui É uma coisa de não cair em P Um pistão Da Corame 4mm também Que a gente usa bastante Esse daqui é outra Outra marca Mas é a mesma coisa É que esse pistão aqui Estava com ele pronto, rapaziada Então tipo Estava com ele pronto já E eu decidi pegar ele Pra fazer umas pré-montagens Mas ainda eu acho Que eu vou designar Esse projeto Vamos ver E lembrando também Que se colar isso aqui Essas outras marcas Não tem nada vendido Aí parte Com o pistão XRE Ou A gente tem que usar Uma medida até 61.8 Que entra dentro da categoria Entra dentro da categoria Então A pré-montagem Que eu dei Interessante Aqui, ó Mais uma vez A pré-montagem Aqui, ó Só pra montar aqui Não caçou na cola A flange, né Sem junta É, mas eu dei Uma taxa legal Uma margem legal De comando aí Stop Só que aqui Eu consigo baixar Um pouco mais, né Posso usar Tipo Vou ter que usar Menos vendedor de comando E tornear menos a torre Mas é que também É o que eu tenho Mas você vai ter que fazer Vai ter que fazer Mas aqui pelo que eu tô Aqui é um V-Breaking de 160 Aí eu tô usando Uma biela 3 milímetros Melhor que da 160 Só que aí compensa no curso Eu diminui 3 milímetros Da biela Mas o curso subiu Então Praticamente que É pra usar Uma corrente de comando De 160 Não vai usar Nada mais que isso Ou talvez Onde fez o 150 Mas vai ficar apertado Vai ser uma corrente de 160 Você já pensou na torre O que você vai fazer? Tem que rebaixar a torre Rebaixar a torre Mas tem uma pronta aí Você sabe, né Tem uma pronta Eu preciso fazer Até pra montagem já Vamos lá mostrar O cabeçote lá embaixo É, rapaziada Então o cabeçote Tá aqui Falei pra vocês Que iam mostrar o cabeçote Tá aqui com o Klebe E o cabeçote Vai ser mais ou menos Parecido com o outro Mesmo sistema de duto erguido A única coisa Que não ficou muito erguido Aqui foi o A parte da flange A parte da flange Mas o duto foi feito Na solda erguido Tá vendo? Aqui no vídeo Não dá pra prestar muita atenção Mas é um duto erguido Aqui vai usar Válvulas maiores Do que esse Quatrinho aqui Aqui é praticamente Considerado Válvula original Aqui já vai usar Uma válvula 32 por 28 O famoso Valvular É, então vai ser Dois motores iguais Só que diferente É igual Tipo assim É o mesmo curso E o mesmo pistão Vai se enquadrar na categoria Aqui vai ter um pouco Mais deão Cabeçotão e comandão É, vamos fazer uns testes Aproveitar sempre Que a gente faz Um motor diferente A gente já procura Buscar alguns objetivos E aí Ver se nós estamos No caminho certo Ou não Será que não vai conseguir Superar esse motor Ou chegar próximo? É, daí Não tem como Empatar Não tem como ser igual Ou ele vai ser melhor Ou ele vai ser pior Pior não vai ser Eles vão bater Até ele resolver o problema Né? Ou ele fica Próximo Do que é esse Ou ele vai ser melhor Vai ser melhor Porque é sempre a ideia Buscar a potência Certo E próximo vídeo Rapaziada Eu vou passar No dinamômetro Essa moto aqui Para descobrir Quantos cavalos tem Um cavalo Uma motinha assim Um 4mm De dia a dia De cliente Com um pininho Vai um pininho de 3 Aí Geralmente em média Vem o que? Uns 25 cavalos 24 cavalos É, o máximo Que nós passamos aqui De uma motinha Já com alvo Taxada É 26 cavalos É, né? É, por aí Ah, então se nós tirar Uns 27, 28 cavalos Dessa moto Que tá Bem aceitável Tá bem dentro da regra É uma moto mais leve Tem um combustível melhor Então vamos ver O que vai ter aí Pra gente Então é isso aí Que era bom Tá fazendo uns adaptamentos Aqui na frente O que você tá perguntando Na frente aí Que era bom Deixando uma motinha Mais aerodinâmica Com uma frente Da 150 Trocou, né? Tirou aquela frente redonda 160 start Muita gente comentou No último vídeo Que a gente fez Dela lá No Tio Toyama Nossa, o cara Cagou na moto Colocou na frente Mas rapaziada Aqui não é uma moto De rua Não é uma moto Que vai desfilar Que vai comer uma pizza Aerodinâmica A moto de corrida Tamo buscando O máximo de performance E querendo ou não Tipo assim Não vai dar pra mostrar Na prática Muita coisa Mas uns dois por hora Ali Acho que ganha, né mano? A gente sabe Que o painel da outra moto É mais alto Isso aqui já é uma melhoria Não é uma carenagem Mas como é uma moto Montada no combinado Então a gente tá buscando O máximo Que dá no combinado É isso aí Então é isso aí Rapaziada A gente vai ficando por aqui Acho que próximo vídeo A gente já vai dar O primeiro A primeira partida Naquele motor E mano E vai ser numa motinha Numa quadradinha Coisa mais linda Do mundo Que vocês vão ver Vai ficar top Vai ter as duas motos E vai dar pra fazer Um rachão Dos nossos dois próprios motos Vai dar pra fazer um rachão Dos nossos dois próprios motos Não, você vai em uma roda em outra Demorou Ela vai sentado mesmo Depois é inverno Ela vai sentado Então é isso aí Rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau